Orando se foi, quem um dia só me fez chorar What? What the fuck? Fala galerinha Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo react do canal Chealat Bom galerinha, hoje vamos reagir aqui Ao lançamento de 6 de fevereiro Dos meus ídolos Do Lamb of God Se eu posso dizer isso Lamb of God pra mim é um Bandas Of my life Que eu sempre vou curtir Eles lançaram o trampo novo E eu não tive tempo de ouvir Nem ver nada Acabei de baixar o vídeo aqui Pra vir assistir Com vocês Beleza galera Então sobe o som aí E vamos reagir a essa porra Que deve estar animal Eu Sou desconfiado de falar O negócio é meter o fonão Certo parça Vamos aqui deixar o videozinho no ponto Debala Pra nós reagir a essa parada aqui Deixa eu só arrumar o áudio aqui Pra não foder com tudo E sem mais delongas 3, 2, 1 Bora Já vai rolar com o novo Batera né Ai toma Já gostei do Do timbre Dessa batera Hey Groove Do inferno O que é isso? O que é isso? É tudo o mesmo É tão definido Repetido, echo, echo Um tipo de quinta Que é o menos Repetido, echo, echo Não, nunca mais Os americanos gringam Um cunidão Desenvolvido Um lido Um parada de traga Um masquerade Para aqueles sem o que dizer Um desenvolvido Bem bonito mesmo Ah, o vídeo da banda tocando Mas está com essas paradinhas Ficou bem bonito Primeiro Dinheiro Cargo Se eu não sou muito ignorante Essa parada que está aparecendo É a casa branca Ou não, não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? E o tempo que você deslou, As correntes que correm, O que você quer dizer, É apenas uma outra casualidade Dos americanos, SQUARE! 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 Marquiseiro! SQUARE! SQUARE! Nossa, que louco! SQUARE! 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 Repeat and go, reprieve It's all the same, so deafening Repeat and go, reprieve A consequence, which one is Repeat and go, reprieve No, never again The Americans cry The Americans cry E católico, sou qualquer um Religioso Excelente disco, está Cordeiros de Deus Em inglês, Lamb of God, comprem Vale muito a pena, vai mudar a vida de vocês Galera O vídeo Do caralho Eu vou ver a tradição da música Que é aquelas paradinhas que aparecem no clipe Com certeza tem alguma coisa a ver Com o que a letra está propondo ali Que deve ser metendo o pau no sistema Metendo o pau nos Estados Unidos Eu achei Que a qualidade é a mesma da banda de sempre Do caralho Não tenho o que falar dos caras E uma das coisas que me fez muito gostar do Lamb of God Foi quando eu vi um documentário Se eu não me engano Agora eu não vou lembrar Se foi No Global Metal Qual documentário que foi que eu assisti Os caras falando que No começo eles faziam turnê de van Aí eles não tinham grana Como quase tudo metaleiro Ou quem tem banda sabe como que funciona Eu acho que os caras ganham rio de dinheiro Mas não ganham Os caras faz Para economizar dinheiro no meio das turnê Os caras compravam comida enlatada Que vem de muitos Estados Unidos Colocavam no motor do carro Aí tipo Você tinha que Andar uns 70, 80 quilômetros 100 quilômetros de uma cidade para outra Para tocar Os caras colocavam as latas Amarravam as latas no motor do Da van E ia Chegava lá Estava cozida a comida Aí os caras abriam a lata E comiam E iam fazer o show Eu achei assim Um bagulho muito Muito do caralho Cada banda tem uma história foda Só que Pensar com os caras desses Com a qualidade dessas Desde o primeiro disco Sempre tiveram essa qualidade Tem que passar por isso É da hora Isso aí me deixou bem mais próximo A banda Saber disso daí É da hora Saber disso daí E é isso aí galera Muito obrigado Obrigado por quem Ficou até aqui E viu esse react aí É Vou deixar no card aqui em cima As minhas redes sociais Quem quiser seguir lá E também vou deixar O cardzinho aqui Com os outros reacts que eu fiz Tem vários aí no canal E gostaria do seu like Gostaria da sua inscrição Compartilha esse vídeo E até a próxima galera Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar